O grave acidente foi registrado à noite passada na BR-158, no trevo da rua Ivaí, um dos acessos de entrada da área urbana de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência e monitorou o trânsito, enquanto as equipes socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de resgate do motorista, que ficou preso nas ferragens da cabine do caminhão Volvo. O veículo caiu na ribanceira e a cabine ficou esmagada com o motorista em seu interior. Por ser de difícil acesso, os bombeiros tiveram dificuldades para o trabalho de resgate do corpo do motorista, que morreu no local. Um guincho teve que ser utilizado para levantar a cabine e liberar o acesso para os bombeiros. Segundo o sargento Edson Antônio, como o corpo do motorista identificado como Paulo Lopes, de 38 anos, estava no banco dos passageiros, os bombeiros consideraram a possibilidade de haver mais alguém no caminhão, mas não se confirmou. A gente não tem nenhuma informação ainda de como aconteceu, mas a princípio, pelo jeito, ele se perdeu na curva, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O condutor não estava do lado do motorista, a vítima estava do lado do carona, o que levou a gente a pensar que tivesse mais vítima, por isso que a gente teve mais trabalho ainda para poder acessar o resto do caminhão, para apurar, se não havia mais vítima no local. Mas a gente não conseguiu apurar o que foi que causou esse acidente. Apenas trabalhamos para a liberação do corpo, para certificar que não havia mais nenhuma vítima no local, e agora vai entregar a cargo da perícia para liberar o local. Para o desencarceramento do corpo da vítima das ferragens, foram utilizados os equipamentos especiais dos bombeiros, o que exigiu muito esforço da equipe devido à dinâmica do acidente. E nós voltamos aqui no local do acidente na manhã desta quarta-feira, e a carga está coberta, representantes da empresa proprietária do caminhão estão no local para retirar a carga aqui do local. Ainda a Polícia Rodoviária Federal permanece aqui, sinalizando o local, e a gente vê aqui a dinâmica do acidente. O motorista que perdeu a sua vida acabou errando o trevo. Essa curva aqui no trevo já foi ponto de muitos acidentes registrados aqui no local, onde caminhões e carros acabaram despencando na ribanceira. Seria o caso até do DENIT estudar a possibilidade de instalar guard-reios ali, ou de uma sinalização luminosa, principalmente para orientar os motoristas aí no período da noite, já que a gente vê lá o caminhão, olha, é uma curva até bem fechada, né? E à noite com problemas aí na visibilidade, às vezes com neblina, torna realmente difícil a manobra aqui no trevo de acesso. A rua Ivaí é uma das portas de entrada da área urbana de Pato Branco. TV Sudoeste, aqui do local do acidente, para o repórter Cidadão.